Vem te vi, há de ser amor Vem que quis hoje ser e vou A janela tá pronta pra ser aberta Batuques nessas telas por eu e você A gente se banha nessa rede Mergulha nessa sede de eu e você Entre a gente tem um canal imenso Ele é delicioso por mim e você E sem a certeza desse tempo Vem um argumento me levar Antes de te ver sonhar Era outro lugar mais distante É preciso de alguém que vai Te levar além de onde veio E pra sempre Marcará um novo caminho de gostos E bons momentos Bons momentos Oh, vai Sente a vida Contra o vento Balança Sentirá esse toque Vem aqui dançar Oh, vai Oh, vai Sente a vida Contra o vento Balança Sentirá esse toque Vem aqui dançar 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 Oh, vai Sente a vida Seja a vida Contra o vento Balança Sentirá esse toque Vem aqui dançar Opa Bona